E aí, cambada de YouTube, tranquilo? Sou os camboios. Lê aqui ó, Master Builder Brian Fuller, Naked Speed on Ballast. Isso aqui, esse Naked Speed on Ballast é o canal da televisão que passa esse programa aí dele, né? Que é Naked Speed. Esse cara, deixa eu contar um pouquinho a história dele. Ele fabrica motos e carro. Ele é esse aí ó. Quem tem Discovery no Brasil, ou Speed Channel, já deve ter visto ele. Ele é daqui de Atlanta. Certo, ele fabrica motos Naked. Ele é especialista em solda. Olha aí, esse é o programa. Fabrica tudo que é moto, bicho. Tudo que é Naked, velho. Transforma. E carro também. Aí é o seguinte. Achei passando a história dele. Pra mim... Falar aqui o porquê eu tô mostrando o canal dele. Porque, cara, eu tentei procurar um cara pra fazer meu escape no Brasil, em todo canto. E não achei. E pra onde eu ia, só queriam fazer um negócio muito simples. E o escapamento que eu quero, ele é único. Não tem pra vender. Certo? Existe, mas não tem pra vender. Certo? Aí eu resolvi procurar ele. Eu procurei uns aqui, mas os caras disseram assim, olha, um cara que vai fazer isso aí pra você, do jeito que você quer, copiando da foto que você quer, é o Brian. Eu, que Brian, bicho. É o Brian Fuller, porra. Ele é daqui de Atlanta. Aí eu disse, porra, não conheço. Não me lembro. Pelo nome, eu não lembrava. Aí quando o cara me mostrou o website dele, eu digo, você tá brincando, velho. Esse cara vai me cobrar o olho da cara. Ele disse, não, não, não. Isso aí é uma coisa simples, pô. Eu digo simples? O que eu quero fazer? Ele disse, é simples. Isso aí é rapidinho. Eu, tá bom. Vou entrar em contato com ele. Aí entrei em contato por e-mail, porque você não consegue falar com ele. Ele me respondeu. Ele me passou o número de telefone. Ele me ligou. Disse, olha, o que é que você quer? Eu disse, olha, eu quero isso, isso e isso. Aí você tem como mandar foto pra mim? Aí eu mandei as fotos pra ele, do que eu queria. Ele disse, pode trazer a moto pra cá, que a gente faz isso aí, tranquilo. Aí eu, quanto é? Aí ele disse, ó. Vem aqui que a gente discute e eu vejo qual é a forma que realmente você quer e dá pra fazer. Aí ele me cobrou, certo? A princípio, 1.500 dólares. A princípio. Então, quando ele terminar o serviço, ele vai dizer, pode dizer, ó. Se não mudar nada, é isso aí, morre nisso aí. 1.200. É... 1.500. Tá? Eu disse, tá bom. Isso porque eu levei uma peça de carbono pra ele colocar junto com o escape. Então, galera. Fica surpresa. Certo? Eu consegui. É esse cara aí que tá trabalhando no meu escape. Tranquilo? Fuller Moto. Então, entra no canal dele aí. É o Fuller. Certo? Entra no canal dele. É esse aqui mesmo, ó. Fuller Moto. Tá? Então, vocês vão ver a história dele aí. E quem quiser assistir ele no Velost, ou se não, no Speed Channel, né? Quem tiver canal internacional aí, vai seguir a história dele aí. Entendeu? Então, eu tô fazendo minha moto lá, o escapamento com ele. Valeu? Então, fica esse videozinho aí rápido pra explicar a modificação do escapamento de novo aí. Esse é final. Esse é final. Quando tiver pronto que vocês vejam, vocês vão pirar, véi. Vocês vão pirar, meu irmão. Vai ser a única moto no mundo. Eu tô falando é no mundo que vai ter esse escapamento. Porque eu tô copiando ele de um lugar que não tem, não tem. Já procurei em vídeo. Já procurei em tudo que é lugar. Em todos os canais de vídeo. No Google. No Google da Austrália. No Google da Europa. Nada. Não tem ninguém que venda, que faça igual, que nada. Então, como tá vindo pra minha moto. Vai ser a única moto no mundo. Eu vou pedir pra ele assinar o escapamento. Eu perguntei se tava na época de filmagem. Ele disse que não tava. Mas... Eu não posso fazer vídeo lá. Porque ele tem um contrato. Certo? Eu não posso fazer um vídeo. Mas eu vou pedir pra tirar umas fotos lá com ele. E perguntar se eu posso postar no meu Facebook. Se ele deixar... Aí vocês vão ver algumas fotos aí no Facebook aí, tá? Se ele deixar. Não prometo porque ele tem um contrato com a emissora de TV. Entendeu? Então eu não posso, assim... Chegar lá e... E bater foto do estúdio dele. Cara, não é uma oficina. É um estúdio, velho. Se eles respiram, meu irmão. Mas valeu. Fica aquele abraço aí. Tudo de bom pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.